Então, eu vou bem direto ao ponto, né? Eu sei que essa é uma dor de muita gente. Ah, eu tenho dificuldade de construir frases. Eu não consigo me expressar, não consigo falar, não consigo escrever. Essa dificuldade de construir frases em francês, ela está muito ligada a uma ideia de que a gente precisa, primeiro, aprender francês para depois usar a língua francesa. Então, a dificuldade de formar frases, ela aparece na hora que, em teoria, ah, é agora que eu vou treinar o meu francês. Eu aprendi um monte de coisa e agora chegou a hora de eu treinar. O problema é que as pessoas que vivem desta forma a língua francesa, que acham que precisam aprender para depois colocar em prática, elas chegam no momento da prática e travam completamente. E por que elas travam completamente? Porque elas justamente não se arriscaram e não transformaram aquela informação toda em conhecimento. que é uma das coisas essenciais em qualquer processo de aprendizado. É uma pergunta que tem que acompanhar você de noite. Como que eu transformo informação em conhecimento? Como que eu transformo tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou tendo contato, em conhecimento? E de conhecimento ninguém tira de você. E é claro que para fazer isso, você precisa de um método. Porque como eu estava falando, não existe mágica, não existe a primeira vez que eu decorei um monte de coisa, agora eu vou falar francês e sai tudo certo. Não existe. Agora, você precisa ir se colocando em movimento. Isso é ter um método que mostre para você qual é o caminho para conseguir fazer isso. E ao fazer isso, você vai errar a beça. Eu respondi um stories hoje de uma pessoa que falou que o maior medo dela é errar os tempos verbais e falar como índio. Não sou eu que estou falando, é ela que está falando. Eu sei que a expressão falar como índio é uma expressão que a gente precisa problematizar. Mas eu nem vou entrar agora muito nesse assunto. Mas o ponto é, você só vai travar na hora de conseguir falar porque você não sabe os verbos se você não errou o suficiente. E o que significa errar o suficiente? A gente precisa se colocar numa situação em que quanto mais você erra, mais aprendizado você desenvolve. É errando que se aprende. É errando que se aprende. Se você sair com esse ensinamento dessa aula, já valeu a aula para você. E aí, quando a gente fala de construção de frases, é bem parecido com isso. E a gente precisa entender que existem algumas estratégias para você construir frases com mais tranquilidade. E uma delas é essa primeira que eu quero mostrar aqui para você, que é criar um arsenal de referências. Que raios quer dizer criar um arsenal de referências? Significa você ter modelos o suficiente de frases que você goste. Pode ser frases que você tirou de uma música, de filmes, de livros, ou que você ouviu por aí. Mas que você tenha um arsenal dessas frases. Esse arsenal de frases, essa coleção de frases, elas vão ser frases que vão te mostrar a estrutura da língua correta. Você não precisa decorar a estrutura. Você precisa ser, no primeiro momento, um bom imitador, uma boa imitadora. E aí que está o ponto. Você vai criar esse arsenal de frases. Mas então o passo 1 é só isso? Não. É você também criar categorias que se relacionem com o seu momento de aprendizado. Por exemplo, tipos de vocabulário. Ah, eu quero aprender porque eu quero ler determinado livro. Determinado autor. Porque eu quero estudar a economia da França. É desse tipo de assunto que você tem que começar a se criar. É desse tipo de coisa que você tem que criar as suas categorias de frases, portanto. Então você vai ter um caderno, ou você vai ter algum lugar, um caderno, uma folha, um arquivo, qualquer coisa. Que você vá criando essas diversas categorias. E a cada vez que você for incluir uma nova frase na sua coleção, no seu arsenal de frases, você vai lá na categoria que você criou. Ah, eu amo papelaria, eu amo trabalhos manuais e eu quero decorar, decorar não, né? Trazer frases para o meu arsenal desse assunto. Por quê? Por que criar categorias? Porque as categorias, como eu disse, primeira coisa, qualquer frase vai te mostrar, qualquer frase que você pegue de lugares produzidas por pessoas francófonas, que são pessoas que falam francês, elas vão ter uma estrutura da frase correta. A partir do momento que ela tiver a estrutura da frase correta, ela vai começar a te mostrar os elementos da frase. O que é um elemento? As diferentes palavras, que tem tipos diferentes, né? Tem o sujeito, o verbo, o adjetivo, o adverbo. Que são coisas que muitas vezes assustam as pessoas. E ao invés de eu te ensinar a falar francês, falando para você, por exemplo, Ah, o substantivo vem antes ou depois do verbo, o verbo vem antes ou depois do adverbo. Eu quero que você aprenda pelo modelo, que é como a gente aprende a maior parte das coisas. A gente não aprende a racionalização da coisa, mas a gente aprende a partir da prática, quando a gente usa, né? E aí a gente problematiza como as crianças aprendem o idioma. Mas aqui a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Uma criança, quando ela aprende a falar francês, português, ou a língua que for, ela aprende ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, principalmente errando, 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 errando. Errando que você aprende. A criança não pensa assim, vou falar só o dia que tiver certeza absoluta. Porque ela não entendeu a lógica ainda. Vocês sabem que pode parecer uma coisa banal de eu falar, mas a maior parte das pessoas quer aprender acertando. A gente está acostumado com um sistema educacional em que o legal é tirar 10. Quando, na verdade, o legal deveria ser você tirar 5, 6, 7, 4. E aí depois de um 4, tirar um 5, né? Porque o que importa é a evolução. O que importa não é, ah, nossa, essa pessoa entendeu tudo. O que importa é você sempre ter espaço para melhoria, porque sempre você vai ter espaço para melhoria. E sempre você está em ação para essa melhoria. O terceiro ponto desse primeiro passo é que você não só anote essa frase, mas que você lê em voz alta e volte as mesmas frases várias vezes. Você pode, por exemplo, colocar um despertador no seu celular e toda segunda-feira de manhã, por exemplo, rever as frases que você anotou. Por quê? Quando você rever essas frases, você está convidando o seu cérebro a prestar atenção nas mesmas coisas e em detalhes diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, vê lá uma frase. Je suis à la prage. Je suis à la prage. Significa estou na praia. Je suis à la prage. Eu vou começar a treinar minha pronúncia. Cada dia eu vou pegar um detalhe a mais. É a mesma frase, é a mesma estrutura. Meu cérebro vai rever essa mesma estrutura. Mas ele vai sempre prestar atenção em um detalhe diferente. E esse pequeno detalhe é o que vai fazer a diferença na sua fluência, na sua forma natural de conseguir se comunicar em francês.